Vim em tanta areia, andei Da lua cheia eu sei Uma saudade imensa Vagando em verso eu vi Vestido de citim Na mão direita Rosas vou levar Olha a lua massa se derramar A boa descansa meu caminhar Meu olhar em festa se fez feliz Lembra da seresta que um dia eu fiz Já me fiz a guerra por não saber Que esta terra encerra meu bem-querer Que jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Só o amor me ensina onde vou chegar Rodei de roda, andei Dança da roda, eu sei Cansei de ser sozinha Verso e canta adusei Meu namorado Errei Nas lendas do caminho Onde andei Onde andei Não passo na estrada Só passo andar Vem o meu amado a me acompanhar Vem de longe Léguas cantando o rei Vou não faço dréguas Sou o mesmo assim Onde andei Eu quero ser seu amor Vai, são vocês, vai! O amor me ensina onde vou chegar Mais forte ainda, gente, vai! Mais forte ainda, gente, vai! O amor me ensina onde vou chegar Por onde for, quero ser seu mar Por onde for, quero ser seu mar.